O choro da mãe do DJ Riquelme expressa a falta que ela sente do filho. O primeiro dia das mães sem a presença do filho não foi fácil. A data de hoje é uma data das mães difícil pra mim, porque é o primeiro dia das mães sem meu filho. Esse mês, além de completar dois meses que o DJ foi morto, ele também completaria 20 anos no dia 6. Riquelme morreu no dia 7 de março, depois de passar vários dias internado no Hugo. O DJ foi agredido pelo lutador de tequendô, Lucas Vieira, durante uma confusão na saída de uma boate. Câmeras de segurança no local registraram o momento que Riquelme leva um chute no rosto. O DJ não tinha nada a ver com a confusão. O lutador de tequendô, Lucas Vieira, chegou a prestar depoimento na polícia. Ele confirmou para o delegado que teria dado vários chutes durante a confusão, mas não lembra ter agredido o DJ. A mãe de Riquelme, até hoje, tenta entender por que o filho foi morto de maneira tão covarde. Desde a morte do filho, a vida da dona Odineia mudou completamente. Ela agora tem dificuldades para comer e quando consegue dormir, sonha com o filho. Um dia eu estava muito mal e falei para ele, meu filho, me dá força para me suportar, porque está insuportável a dor. E eu cochilei, quando eu cochilei o aço e com ele me abraçava. Era o abraço dele, sabe? Era o corpo dele, eu sentia aquele abraço de conforto. Depois, quando eu acordei, eu estava naquela paz, sabe? Ele me trazia essa paz, os filhos trazem a paz para a gente, sabe? Aqui na casa do Riquelme, pouca coisa mudou. O café da manhã, o almoço e o jantar ainda são feitos contando com ele. A única coisa que mudou por aqui é que a mãe já não consegue mais dormir no quarto. Ela põe o colchão aqui na sala e dorme todo dia aqui. Segundo ela, essa é uma forma que ela sempre fez para esperar o filho voltar para casa. O padrasto do DJ diz que não tem sido fácil para a família passar por esse momento de dor e saudade. Depois que ele for preso, que saiu o mandato preso, aí eu acredito que a dor passar não vai passar, mas vai amenizar um pouco, né? O lutador fugiu para os Estados Unidos. Ele chegou a postar uma foto da passagem ainda no aeroporto, dizendo que estava indo embora do Brasil. A mãe de Riquelme não sabia que o mandado de prisão contra o acusado de matar o filho dela já havia sido expedido. Quando a nossa equipe contou, ela se emocionou. Dona Odineia espera que a justiça agora seja feita o mais rápido possível e que o assassino do filho dela pague pelo que fez. No dia das mães, eu queria pedir e implorar para eles. Olha por causa de Riquelme, pelo amor de Jesus Cristo. Tenha misericórdia de mim. Não permita que outra mãe passe por o que eu estou passando. Riquelme não é o primeiro caso dele. E se a justiça não tomar providência, não vai ser o último. Não vai. Riquelme não é o primeiro caso dele.